Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre Estamos aqui na sala de bate-papo Aqui do nosso blog do canal Monarquia Livre canalmonarquialivre.blogspot.com E eu já encontrei aqui o Paulista Ele está aqui, já mandou mensagens E nós podemos mostrar alguns recursos da sala Nós temos aqui fotos Ele já mandou aqui o símbolo imperial Você pode escrever mensagens E você também pode aparecer Aqui em cima da tela tem a câmera Só clicar com o mouse em cima E fica verdinho, aqui estou eu Olha aqui eu na nossa sala de bate-papo Então tem bastante recurso pessoal Você aí pode entrar e curtir Conversando com monarquistas Você deixa a sua mensagem As pessoas vão entrando Daqui a pouco tem um giro Então fique aí o convite Para você entrar na nossa sala de bate-papo Do canal Monarquia Livre Basta acessar pelo nosso blog Canalmonarquialivre.blogspot.com Se você não estiver interessado no bate-papo Você pode entrar no nosso telegram Também está no nosso blog O endereço para você entrar No nosso grupo no telegram Um grande abraço Ave Império E participe Vale a pena